Olha, vamos falar do Genival Lacerda, piorou o estado de saúde do cantor, Keyla? Piorou, o estado de saúde do Genival, a gente tá falando de coronavírus, o Genival Lacerda tá com coronavírus, piorou nas últimas horas, ele segue internado na UTI de um hospital em Recife com Covid-19, os médicos informaram que foram necessários fazer alguns ajustes na medicação, o Genival tem 89 anos, tá internado desde o dia 30 de novembro, em maio deste ano, o Genival foi internado, após sofrer um AVC, tava se recuperando em casa, e o Genival descobriu que tem Alzheimer, então assim, é uma série de complicações e agora a Covid tá aí lutando pela vida, o Genival Lacerda.